Fala galera, bem-vindos ao mundo nerd, tamo aqui de volta no Minecraft pra vocês e tamo aqui matando já um monte desses cubos bizarros aqui, eu não sei o que é isso aqui, eu sei o que é, beleza, mas vamos dar uma olhada aqui embaixo aqui, da onde a gente parou mesmo ali na semana passada, certo? Vamos dar uma pegada no quartzo aqui pra levar pra casa e vamos voltar pra terra, né, pra nossa casa ali, querida casa, pegar alguns materiais, pra quê? Pra quem falaram pra mim construir uma casa aqui no inferno, né, não é uma casa, assim, é uma mega casa, então a gente vai usar um pouco desse quartzo aqui que vai ser interessante, a gente vai usar um pouco de glowstone também que tem aqui, E vamos fazer uma casa da hora aqui, vai ser bem interessante fazer uma casa aqui no inferno, eu nunca fiz uma casa aqui no inferno, beleza, mas eu não vou fazer em vídeo, eu vou fazer em off, certo? Pra não, pra não ficar muito chato o vídeo pra vocês, só construindo, colocando bloco, é, eu quero, eu vou voltar pra, lá pro, pra casa, o que eu quero achar já, mais, é, mais diamantes, cara, pra fazer, pra fazer a mesa de encantamento, mesa de encantamento, cara, entendeu? Então, a gente vai pra casa, a gente, eu vou dar uma cavada ali, e quando tiver tudo, se eu só achar diamante, aí eu volto com vocês e tal, pra mostrar, fazendo a mesa de encantamento, o local que a gente vai colocar a mesa, beleza? Então vamos voltando pra casa aqui agora, por aqui, não é por aqui, é por aqui, beleza, vou colocar aqui, nossa, vamos seguindo o nosso mapa aqui, Nossa, o mapa tá aqui, vamos ver, aonde está a nossa casinha, nossa casa, não sei, eu já me perdi aqui, beleza, hein, mas que beleza, vamos dar uma subida aqui, beleza, a gente coloca aqui, coloca aqui, isso, aqui, vamos aqui, vamos voltando pra casa aqui, Vê se a gente acha a casa, né, porque eu tô no lugar, eu acho que eu tô em cima da onde eu construí a casa, cara, então a gente tem que descer, a gente tem que descer, a gente tá bem embaixo mesmo, Se é se eu cavar aqui, a gente tá chovendo, eita, bicho estranho, vamos, vamos dar uma cavada aqui assim, aí a gente vai, ai, sai, bicho, vamos cavando aqui, que a gente, que a gente chega lá, espero que eu não encontre um rio de lava, É um cavando aqui, de boa na lagoa, tranquilo como um esquilo, coloca aqui, quebrou minha picareta, tem outra picareta? Não tem outra picareta, mas eu posso fazer uma, que bom, vou colocar aqui, fazer nossos palitos, vamos colocar aí, vamos colocar pedras, Sobrou três pedras, que sorte que nós temos pedras, cara, eu tô com fome, tô com fome, vou ter que comer, peraí, comer um bifinho, Isso, e vamos cavando aqui, até chegar lá em casa agora, a gente tava bem em cima mesmo, e é muito mais fácil fazer assim, pra chegar em casa, do que descobrir o caminho, do que, como a gente chegou ali, né, Vamos aqui, tá, vamos cavando aqui, espero que não encontre nenhum, poço de lava, nada, encontramos aqui, uma abertura, beleza, a nossa casa, tá ali embaixo, certo, então, mas eu não vou arriscar a pular, Vamos fazer uma escada aqui, pra descer até lá, fazer aqui, uma escadinha, isso, vamos aqui, mais uma, acho que agora dá pra pular, pulei, e agora a gente tem que descer ali embaixo, aqui, como que eu vou descer sem me matar, cara, tá, A gente vai fazer o que aqui, vamos fazer uma escada aqui, certo, vamos ver se tem coisa embaixo aqui, aqui ainda tem, a gente vai cavando aqui, espero que não, que eu não morra, espero que eu não morra, não morri, beleza, e bora, bora voltar pra casa agora, galera, bora voltar pra casa, Depois eu tenho que pegar o material pra fazer o nosso baú, o nosso baú não, a nossa casa aqui, vamos voltar pra casa aqui, já voltamos, galera, eu vou terminar, vou pegar minhas coisas aqui, e procurar diamante, galera, já volto, aguenta aí, Bom, voltamos, galera, aqui a gente achou diamante, já, graças a Deus, achamos diamante, vamos, vamos pegar, vamos quebrar isso aqui com, opa, já tem dois diamantes lá de cara aqui, beleza, vamos pegar nossa picareta, e quebrar o diamante, Que estranho, agora tem, eu ganhei um ativo antes de diamante, mas eu já tinha pegado já diamante, que estranho, enfim, vamos pegar aqui, e bora voltar pra casa agora, galera, vamos pegar o que, vamos fazer o que agora com esse diamante? A gente vai fazer a mesa de encantamentos, certo? E vamos pegar o material pra fazer a casa lá no inferno, eu vou começar a fazer a base, eu vou começar a construir, e vou mostrando pra vocês como que está ficando a casa, beleza? Pra vocês terem uma noção, e, a gente vai fazendo aqui, vamos voltando aqui, pra casa, rapidamente, a gente tem que colocar umas escadas aqui, cara, ficar pulando, isso é muito chato, cara, Tem que pegar uma, pôr umas escadas aqui, que não tem jeito, vamos colocar aqui, vamos fazer, aqui dentro dessa casa aqui, vamos guardar esse diamante aqui, Vamos fazer o que? Eu quero achar um lugar pra que eu possa fazer a mesa de encantamento, né? Mas eu acho que isso eu vou fazer agora, eu vou fazer depois, certo? Eu acho que eu vou fazer no prédio, a mesa de encantamento, deixa eu fechar essa porta aqui, e eu acho que a gente vai, vou pegar o, os materiais aqui, as pedras, certo? E, eu vou começar a construir a casa lá no inferno, beleza, galera? Aguenta aí. Bom, voltamos, galera, estamos aqui na casa que eu construí aqui no inferno já, não terminei ela ainda, ainda falta colocar, vou colocar algumas coisas aqui pra enfeitar a parede, porque no inferno é bom colocar vidro, né? Porque, pra quem não sabe, os gashes, o poder deles, eles não, eles não destruem cobblestone, Então, o que eu pensei? Em fazer uma, uma linha aqui, com grades de cobblestone, né? Pra gente conseguir ver lá fora. Mas, o formato da casa vai ser mais ou menos esse aqui, eu joguei, a minha picaria tá fora. Mais ou menos esse aqui, ó, com portal aqui no meio, né? Como a, uma porta mesmo, a porta pra gente sair aqui fora, e colocar o chão, depois eu vou colocar o chão aqui com, vou ver se eu consigo colocar quartzo e iluminar a casa com glowstone, beleza? Então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, deixa aí seu like, seu favorito, se inscreva no canal, caso vocês não estão inscritos ainda, um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau! Você ainda não conhece o site Brothers Games? Paga! Hã? Como assim, cara? Basta você entrar no site, que é www.brothersgames.tk, e ficar por dentro nessas novidades do mundo do game. Mamma mia, let's go! E como que eu me faço pra me tornar parceiro de vocês? Para se tornar parceiro com a gente, você precisa entrar no site barra parceiros, e lá você preencherá um pequeno cadraço que tá escrito nome, e-mail, e por que você quer entrar no site Brothers Games. E como que eu me faço pra ficar mais por dentro do site? Para ficar por dentro do site, você tem que ir no Junte-se a Nós, e lá entrará todas as nossas redes sociais, que é o Facebook, Twitter e o canal do YouTube. Sejam Brothers Games! FATALITY! FATALITY!